Alô pessoal, Rádio 100% Jogos de Sinuca, voltamos aqui na gravação do terceiro vídeo Felipinho vs Ariel de Brasília, jogo de bolinho aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira Setembro de 2017, 200 reais por lapada, jogo sem partido algum No momento o placar está 3x0 para o Felipinho 2x0 para o Felipinho Ariel de Brasília enfrentando o Felipinho aqui no Camp Nou Jogo sem partido algum, jogo de bolinho E aí 10 horas É o terceiro vídeo desse mega confronto na cenuquinha. Viu pessoal, não gosto de fazer vídeos longos, a galera sabe. Vídeos longos não é benefício para o canal. Vídeos longos não é benefício para o canal. Felipinho, eles colocaram ali mil reais cada um. Quem chega a cinco vitórias de frente vence o duelo. O Felipinho abriu até quatro pontos de vantagem. E o Ariel já baixou três pontos. Placar atual, um a zero, Felipinho. O Felipinho abriu até quatro pontos. 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 Venceu o Ariel. O Felipinho abriu até quatro pontos. 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 O Felipinha abriu até quatro pontos. O Felipinho abriu até quatro pontos. Que bola do Ariel para cima do Felipinho. 1 a 0 para o Ariel. Os preços aqui contando as apostas por fora. Por que a partida está passando dos mil reais por lapada. Marca lá, marca lá, marca lá, 1 a 0 para nós. Qualquer um dá aí, marca aí para não dar gol. Que bola do Ariel, vai cair a bola. 2 a 0 para o Ariel. 2 a 0 para o Ariel. 2 a 0 para o Ariel. . . Obrigado. 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 Passou a bola, Felipinho. Vai vencer mais um Ariel e fazer o placar de 3x0. Felipinho botou 4 pontos de frente. Ariel zerou. Agora está colocando 3 de frente. Certo? Quem chega a 5 pontos primeiro, aliás, de frente, né? Leva milão, 2 mil reais, ou seja, mil de cada. Gostou no linebacker com o Jogosco Flores? Maravilha, Maravilha! Boa, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Seu Felipinho diminuiu a vantagem ali do Ariel. 2x0 para o Ariel. Nossa, fez um combinado ali do bolo, Ariel, e acabou dando certo, viu pessoal? Bota mais um, rapaz. Bota mais um. Venceu o Ariel, o placar, 3x0. Quem chega a 5 vitórias de frente, leva 2 mil reais. Jogo sem partido algum, Ariel de Brasília versus Felipinho. Ariel aí, o taco mais forte no jogo de bolinho do Distrito Federal. Enfrentando Felipinho aqui no Camp Nou, da Senuca Brasileira, setembro de 2017. Na quinta passagem da rádio mais top do Brasil pelo Camp Nou. Aplausos. 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 Obrigado. Você que ainda não viu os outros vídeos desse Mega Duel, vai lá nas playlists do nosso canal e veja todos os vídeos na sequência correta. Felipinho vs Ariel de Brasília, aqui no Camp Nou da Sinuca, setembro de 2017. Sei lá, dá uma embaçada aqui, a gente tem que tocar na tela para tirar o embaçamento. Obrigado. 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 Obrigado, Arsenal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Ariel de Brasília mostrando as suas guerras para cima do Felipinho, aqui no Camp Nou. Estamos finalizando aqui a gravação do terceiro vídeo, pessoal. Finalizando o terceiro vídeo Finalizando o terceiro vídeo agora Terceiro vídeo finalizado Venceu o Filipinho O cap note está lotado Voltamos a qualquer momento E estamos juntos